Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos à nossa 14ª aula de Raciocínio Lógico. Lembrando que esse curso está muito voltado para o concurso da Polícia Penal de Minas Gerais, mas é um conteúdo bastante genérico que contempla editais de Raciocínio Lógico de vários concursos do Brasil. Hoje nós vamos continuar a discussão da aula passada em que começamos a falar sobre a argumentação e hoje vamos partir para as regras de inferência. E o que são regras de inferência? São aquelas formas válidas de a gente partir das premissas para chegar na conclusão. Mas a gente já já vê isso. Vamos só para alguns recados importantes. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, é só clicar no botão de se inscrever que está aí abaixo do vídeo e pronto, você já vai acompanhar o que a gente faz por aqui. Além disso, não deixa de curtir nosso vídeo para ajudar e a gente continuar fazendo isso aqui. Sempre que tiverem dúvidas ou se tiver algo a comentar, acrescentar, criticar, deixe nos comentários porque vai ser muito bom lê-los. Além disso, estamos no Instagram, no arroba prof.igoralbert, que está aí no cantinho. Segue a gente lá também para dar uma força. E vamos lá para o que interessa. Vamos primeiro definir o que são regras de inferência. As regras de inferência são os passos que a gente pode seguir para chegar a conclusões válidas. Só lembrando, um argumento é composto por várias premissas. E as premissas é o que a gente considera como verdade. E a partir dessas premissas, a gente chega a uma conclusão. O nosso trabalho aqui na lógica é justamente ver se essas premissas, elas chegam a essa conclusão ou não. Ou seja, será que esse argumento é válido? Será que essas premissas nos levam à conclusão ou não? É essa a nossa grande pergunta. Só que partir dessas premissas para chegar à conclusão pode não ser uma tarefa tão trivial, pode não ser uma tarefa tão simples. E para isso a gente precisa conhecer algumas regras, que são alguns passos que a gente vai sempre usar em se tratando de argumentos. Se eu tenho essas ferramentas, é como se fosse uma caixa de ferramentas que eu posso usar lá na hora de analisar se o argumento é válido ou não. Se as minhas premissas levam à conclusão ou não. E é essa caixa de ferramentas que a gente vai começar a apresentar aqui agora e que a gente chama de regras de inferência. Beleza? Ok. Então, na nossa caixinha de ferramentas existem várias ferramentas que a gente vai precisar conhecer. Cada uma dessas ferramentas é uma regra de inferência. Hoje a gente vai ver três e a gente continua a ver outras nas próximas aulas, na próxima aula mais especificamente. Beleza? Então, hoje a gente vai ver três regras de inferência e como utilizá-las nas questões. A primeira delas, os nomes vão aparecer muitos em latim, se não me engano, isso é latim, que é o modus ponens, que é a afirmação do antecedente. O que isso quer dizer, Igor? Quando temos uma condicional, se P, então Q, né? Se a gente tem uma condicional e em algum outro momento do nosso argumento, por exemplo, eu falo que o P é verdadeiro, Então, eu falo que esse se, então, é verdadeiro e que esse P é verdadeiro. Se eu sei que o antecedente do se, então, é verdadeiro, isso também faz com que o Q também seja verdadeiro. Beleza? Então, só lembrando da nomenclatura, no se, então, a gente tem que... Ops! A gente tem que o P é o antecedente e o Q é o consequente, tá? O que ele está falando, então, é que quando o antecedente é verdadeiro, o Q, que é o consequente, também é. E por que isso, Igor? Por que isso? Se vocês se lembrarem da nossa tabela verdade, o que a gente tinha? Vamos só fazer... Vamos fazer a tabela toda para ficar claro para vocês. Quando era verdadeiro, verdadeiro, dava verdadeiro. Quando era verdadeiro e falso, era a única linha que era falso, né? A nossa Vera Fischer. Quando o P é falso, o Q pode ser tanto verdadeiro como falso, e isso não tem problema nenhum. Beleza? Então, percebam vocês que, quando o meu P é verdadeiro, a única possibilidade para o Q é também ser verdadeiro. Uai, Igor, mas na linha de baixo, o P é verdadeiro e o Q é falso. Opa! Mas essa linha é falsa, essa linha não é válida. Quando eu estou analisando isso aqui, eu só estou interessando nas linhas que me resultam em verdadeiro, ou seja, nas linhas que são válidas. Beleza? Então, o modus ponens é isso. Quando o meu antecedente é verdadeiro, eu sei que o meu consequente também é. Isso vai ser muito útil, e vamos ver um exemplo. Se João não beber água, então terá problemas de saúde. Então, na argumentação, na última aula eu comentei isso também, a gente vai partir do pressuposto que as premissas são verdadeiras, a menos que, em algum momento, alguma coisa seja especificada. Ah, não, considere isso como falso. Beleza? Então, a gente vai considerar como verdadeiro. João não bebe água. Opa! Mas isso aqui não é exatamente o antecedente desse sim, então? Eu sei que João não bebe água é verdadeiro. Se João não bebe água é verdadeiro, quer dizer que o consequente também será verdadeiro. Ou seja, portanto, João terá problemas de saúde. João terá problemas de saúde. Então, perceba, a minha primeira premissa aqui, que é a P1, ela fala, ela tem um sim, então. E nesse sim, então, o antecedente é João não bebe água e o consequente é terá problemas de saúde. Então, se João não beber água, então terá problemas de saúde. A segunda premissa fala justamente que João não bebe água. Opa! Se ele não bebe água, olhando lá para a primeira premissa, ele terá problemas de saúde, porque eu sei que quando o antecedente é verdadeiro, o consequente também será. Beleza? Então, essa é uma forma de a gente aplicar esse pensamento do modus ponens, que quando o antecedente é verdadeiro, o consequente também terá. Perceba que no modus ponens a gente sempre está falando do se, então, do operador condicional. Não se esqueça disso, beleza? O próximo, a próxima ferramenta que a gente precisa conhecer, a próxima regra de inferência, é a negação do consequente, que a gente chama de modus tollens. Se numa implicação... E aí, a gente está olhando de novo para o se, então, né? Se p, então, o quê? Se numa implicação o consequente é falso, então o antecedente também será. Ou seja, se o consequente é falso, o antecedente também é falso, galera. Beleza? Não ficam dúvidas. E por que isso? Vou só voltar aqui para vocês verem na tabela verdade que a gente desenhou. Quando o quê é falso, a única possibilidade é que o P também seja. Porque a outra linha que tinha o quê falso é uma linha inválida, é uma linha falsa, né? Então, sempre que o quê é falso, o P também é falso. Ok? Voltando. E também, se vocês se lembrarem do que a gente discutiu nas nossas aulas de negações e equivalências, vocês vão se lembrar disso aqui. O se P, então, o quê? É equivalente a não... Se não Q, então não P. É equivalente. Essas duas coisas têm os mesmos valores de verdade, valores de verdade para as mesmas entradas. E é justamente isso que a gente escreveu aqui em palavras, né? Isso é justamente o modo dos Tollens. Por quê? Porque eu sei que se P, então Q, isso significa que se não Q, então não P. Ou seja, se o Q for falso, então P também é falso. Então, veja! Aquela negação que a gente estudou lá atrás, ela volta aqui justamente para ilustrar, para mostrar esse modo dos Tollens. Porque é o modo dos Tollens, só que escrito com outra notação, né? Que a gente chamou lá de negação. Então, perceba! Se eu tenho esse P, então Q e o Q é falso, então P também vai ser falso. Beleza? Vamos ver um exemplo? Se ela me ama, então casa comigo. Ok? Então, aqui a gente tem a proposição P e a proposição Q. Então, se P, então Q. Ela não casa comigo. Opa! O que eu acabei de descobrir agora? Que esse Q aqui é falso. Mas se o Q é falso, o P também é falso. Pelo modus Tollens que a gente acabou de ver aqui. Ok? Lembrando, galera, num argumento, a gente vai considerar que as premissas são verdadeiras. A menos que apareça alguma indicação de que alguma delas ou algumas não sejam, tá? Então, portanto, esse símbolo aqui é o símbolo de portanto. Beleza, galera? Portanto. Portanto, ela não me ama. Ela não me ama. Eu sei que o consequente é falso, então, o antecedente também será falso. Beleza? Primeira questão aqui hoje, questão da FGV. Considere como verdadeira a seguinte sentença. Tá vendo? Nesse caso aqui, ele já deixou explícito o que a gente está considerando como verdadeira. se todas as flores são vermelhas, se todas as flores são vermelhas, então, o jardim é bonito. Vamos pensar nas duas ferramentas que a gente conheceu até aqui. Primeira, quando o antecedente é verdadeiro, o consequente é verdadeiro. Então, se em algum momento me falar todas as flores são vermelhas, então, eu posso afirmar que o jardim é bonito. Tá? E o segundo, que é o modus tollens. Se o jardim não é bonito, eu vou até escrever aqui. Se o jardim não é bonito, que é a negação do consequente, né? Se o jardim não é bonito, então, então, eu também tenho a negação do meu antecedente. Se o consequente é falso, o antecedente também vai ficar falso. Lembre-se, não que, se não que, então, não p. E como é que a gente faz a negação do todas? A gente troca o todas por algum, algumas, nesse caso, né? Algumas e nega. Não são vermelhas. Então, algumas flores não são vermelhas. Essa é uma conclusão que a gente pode chegar a partir dessa única premissa que ele nos deu, né? Se o jardim não é bonito, então, algumas flores não são vermelhas. E lembrando de uma coisa que eu tenho dito para vocês sempre, é o seguinte, algumas no raciocínio lógico, é pelo menos uma. Pelo menos uma. A gente, normalmente, no português, a gente não usa o algumas com o sentido de ser uma, né? Mas aqui no raciocínio lógico, a gente usa sim. Então, quando a gente falar algumas, não são, pode ser que seja só uma. Então, a gente vai até ver aqui, letra E, se o jardim não é bonito, então, pelo menos uma flor não é vermelha, e esse vai ser o gabarito correto. Beleza? Vamos só analisar as outras para a gente ver o que elas têm de problema. Se todas as flores não são vermelhas, então, o jardim não é bonito. Opa, aqui ele tentou fazer a negação, né? Tentou fazer a negação, mas, na verdade, quando esse, quando o antecedente é falso, ele tentou fazer o falso, né? Quando o antecedente é falso, o consequente pode ser verdadeiro ou falso, conforme a gente viu na tabela verdade. Então, não tenho garantia nenhuma. Fora que ele fez a negação do todos de forma errada, né? Se uma flor é amarela, então o jardim não é bonito. Opa, cuidado! Eu falar que, pelo menos uma flor, não é vermelha, não quer dizer que ela é amarela. Ela pode ser azul, lilás, branca, roxa, qualquer outra cor. Então, cuidado com isso. Beleza? Se o jardim é bonito, então todas as flores são vermelhas. Aqui ele quase também poderia ter te enganado. Por quê? Se o jardim é bonito, então todas as flores são vermelhas. Não existe essa regra. Se o consequente é verdadeiro, eu não posso falar nada sobre o antecedente. O antecedente pode ser tanto verdadeiro como falso. Por quê? Lembre-se sempre da tabela verdade, porque ela dá as respostas para a gente. Quando os dois são verdadeiros, isso dá verdadeiro. Quando é verdadeiro e falso, isso dá falso. Quando é falso, verdadeiro, dá verdadeiro. E quando é falso, falso, dá verdadeiro também. Olha aqui. Quando o consequente é verdadeiro, vou dar de cor aqui, quando o consequente é verdadeiro, ou seja, o jardim é bonito, o antecedente pode ser verdadeiro ou falso. Então, não tem garantia nenhuma. Lembrando que eu só desconsidero a segunda linha. Ok? Então, essa também está incorreta. Se o jardim não é bonito, então todas as flores não são vermelhas. Na verdade, não são todas que não são. É pelo menos uma. Pelo menos uma. Cuidado que a negação do todos, do nenhum, tem que ser feita de forma especial. E no caso do todos, a gente troca o todos por algum ou alguns e faz a negação lógica. Nesse caso, algumas flores não são vermelhas. Beleza? Então, tem que estar com as regras de inferência afiadas para a gente não perder esse tipo de questão. E perceba, a gente vai aplicando as regras e percebendo as conclusões que a gente pode chegar. Mas cuidado para não se confundir. Lembre-se, só recordando, se o antecedente é verdadeiro, o consequente também é. Se o consequente é falso, o antecedente também é verdadeiro. Até o momento, se o consequente é falso, o antecedente também é falso. Beleza? No momento, a gente só tem essas duas regras e essas duas regras que são as que a gente vai usar por enquanto. Vamos para a próxima? Questão, na verdade, não é questão. Aqui, agora, é a próxima ferramenta que a gente precisa conhecer, que é o silogismo hipotético. Essa aqui, talvez, seja a mais fácil que a gente viu até aqui. Nós podemos reduzir duas condicionais a uma só caso os termos estejam devidamente organizados. O que isso significa? Por exemplo, vamos ver esse exemplo aqui. Se eu como bolo, eu fico feliz. Opa! Então, sempre que eu como bolo, eu fico feliz. Se estou feliz, eu durmo bem. O que esse silogismo hipotético fala para a gente? Vamos dar nome para os bois aqui, né? Aqui a gente tem o P. Aqui a gente tem o Q. O Q, então, é o ficar feliz. E o P é comer bolo. Vou até anotar aqui. Comer bolo. O Q é ficar feliz. E o próximo, que eu vou chamar de R. Então, aqui vai ser... É ficar ou estar feliz. Está o quê? E o R é dormir bem. Ok. Então, o que isso está escrito para mim? Que se eu como bolo, então, eu fico feliz. E se eu estou feliz, se eu fico feliz, então, eu durmo bem. Opa, isso quer dizer, então, que se eu como bolo, se eu como bolo, obrigatoriamente, eu fico feliz. Se eu fico feliz, obrigatoriamente, eu durmo bem. Portanto, se eu como bolo, eu durmo bem. Olha que conclusão legal, né? Partindo dessas duas premissas, eu posso chegar nessa conclusão. É como se eu emendasse essa aqui, aqui, né? Então, eu tiro esse Q daqui, esse Q daqui, e fico só com P leva a R. Se P, então, R. Então, a conclusão aqui é justamente essa. Se eu como bolo, então, eu durmo bem. O silogismo hipotético não tem mistério. Ele vai pegar duas condicionais, ou mais, né? E vai ligar essas coisas. Ah, se eu faço a, então, b. Se eu faço b, então, c. Então, se eu faço a, eu chego nesse, né? Porque eu posso emendar, colocar em cadeia, tudo isso que eu falei. Tranquilo? Não é difícil. É só praticar um pouco e resolver bastantes questões, que essas coisas vão ficar mais claras para vocês. Vamos resolver uma questão? Questão de número 2. Se a fiscalização foi deficiente, as falhas construtivas não foram corrigidas. Se as falhas construtivas foram corrigidas, os mutuários não tiveram prejuízos. Aí, a próxima premissa, e veja que aqui acabam as premissas e a próxima é a conclusão, tá? É a C de conclusão. A fiscalização foi deficiente. Aí, portanto, os mutuários tiveram prejuízos. Considerando um argumento formado pelas proposições precedentes, em que C é a conclusão, e P1 a P3 são as premissas, julgue o item a seguir. E aí, vai perguntar, o argumento apresentado não é válido. O que vocês acham? Se vocês preferirem, vocês podem pausar o vídeo para tentar resolver e a gente volta com a solução. Ok. Então, eu sei que se a fiscalização foi deficiente, as falhas construtivas não foram corrigidas. Só que ele já me deu aqui na P3 a outra premissa, né? E eu sei que essas proposições, elas são todas verdadeiras, porque eu estou levando em consideração elas para chegar na conclusão. Então, eu sei que a fiscalização foi deficiente. Portanto, pela primeira regrinha que a gente viu hoje, que é o modus ponens, se a fiscalização foi deficiente, as falhas construtivas não foram corrigidas. Então, as falhas construtivas não foram corrigidas. Se as falhas construtivas foram corrigidas, os mutuários não tiveram prejuízos. Opa! As falhas construtivas foram corrigidas? Isso é falso, porque eu acabei de perceber que as falhas construtivas não foram corrigidas, né? Como essa é verdadeira, então a consequente também é verdadeira. Opa! Se eu tenho o antecedente falso, eu não posso fazer conclusão nenhuma em relação ao consequente. Eu não consigo chegar à conclusão nenhuma. Portanto, eu não sei se os mutuários tiveram ou não prejuízo. Então, chegar nessa conclusão de que os mutuários tiveram prejuízos não é verdadeiro. Eu não consigo chegar nessa conclusão a partir dessas premissas. Então, o argumento apresentado não é válido? Certo! Igor, eu não entendi por que quando o antecedente é falso, eu já não posso concluir que o consequente é falso. Por que eu não posso? Vamos para a tabela verdade de novo. Percebam que a tabela verdade é provavelmente o instrumento mais poderoso que a gente tem aqui no raciocínio lógico. Quando os dois são verdadeiros, a resposta é verdadeira. Quando o P é verdadeiro e o Q é falso, a resposta é falsa. Quando o P é falso, o Q pode ser tanto verdadeiro quanto falso. Os dois resultam em verdadeiro. E perceba que essa segunda linha eu vou eliminá-la porque ela resulta em falso e, na verdade, eu só estou interessado no que resulta em verdadeiro. Então, quando o antecedente é verdadeiro, que foi esse caso aqui, desculpa, quando o antecedente é falso, que foi essa conclusão que a gente chegou, o consequente pode ser... Olha aqui, a gente tem duas linhas em que o antecedente é falso e essas duas linhas são válidas. Então, quando o antecedente é falso, o consequente pode ser verdadeiro ou falso, qualquer um dos dois. Então, por isso que eu não consigo chegar a uma conclusão, eu não sei se os mutuários tiveram ou não prejuízo. muito cuidado com isso para a gente não confundir as regras. Lembre-se, primeira regra importante, modus ponens, quando o antecedente é verdadeiro, o consequente também é. Segunda regra, quando o consequente é falso, o antecedente também é. Isso é diferente de falar que quando o antecedente é falso, o consequente também é falso. Não é a mesma coisa. Quando o consequente é falso, o antecedente também é falso. E, nesse caso, eu tinha o antecedente como falso. O antecedente como falso, eu não tenho regra de inferência nenhuma. Beleza? Então, por isso que essa aí não é um argumento válido. Questão de número 3 para a gente finalizar a aula de hoje. Considere as seguintes afirmativas. Se é domingo, não trabalho. Se não é domingo, acordo cedo. Pode-se concluir, logicamente, que... Então, nesse caso aqui, eu vou analisar uma por uma. Se eu trabalho, então acordo cedo. Vamos analisar. Aqui tem não trabalho, né? Mas se eu trabalho, quer dizer que essa proposição aqui é falsa. Opa! O consequente é falso. Então, o antecedente também é falso. Então, não é domingo. Se eu trabalho, então não é domingo. Opa! Mas se não é domingo, o antecedente da segunda aqui é verdadeira. Se o antecedente é verdadeiro, a conclusão, né? O consequente também é verdadeiro. Então, eu acordo cedo. Então, perceba. Se eu trabalho, né? Se eu considero que eu não trabalho é falso, então eu acordo cedo. É verdadeiro. Então, a letra A já está válida aí. Mas vamos olhar as outras. Se eu acordo cedo, então trabalho. Deixa eu apagar a tinta aqui para vocês verem, para a gente discutir essa outra. Se acordo cedo, então trabalho. Então, acordo cedo é verdadeiro. Opa! Eu não tenho regra nenhuma quando o consequente é verdadeiro, né? Eu teria se ele fosse falso. Então, eu não consigo chegar à conclusão nenhuma. se é ou não é domingo, eu não sei. E aí, eu não sei também se eu trabalho, se eu não trabalho. Não tem como saber. Portanto, essa aqui, eu não consigo chegar nessa conclusão. Se não trabalho, então acordo cedo. Se não trabalho, apagando aqui de novo. Se não trabalho, então isso aqui vai ser verdadeiro. Opa! Consequente verdadeiro, eu não sei se o antecedente é verdadeiro, ou falso. E aí, eu não vou saber se é domingo ou se não é domingo. Então, eu não sei se eu acordo cedo, se eu não acordo cedo. Portanto, se não trabalho cedo, então acordo cedo? Não sei. Vamos analisar a letra D. Se não acordo cedo, então trabalho. Se não acordo cedo, então trabalho. Então, não acordo cedo. Portanto, acordo cedo é falso. Se o consequente é falso, o antecedente também é falso. Então, não é domingo é falso. Opa! Se não é domingo é falso, então é domingo. Então, é domingo. E se é domingo, eu não trabalho. Eu não trabalho. Portanto, se eu não acordo cedo, acordo cedo é falso, então se eu não acordo cedo, eu não trabalho. Se não acordo cedo, eu não trabalho. Então, essa aqui também está errada. Se trabalho, então não acordo cedo. Vamos analisar a letra E. Se trabalho, então não acordo cedo. Se trabalho quer dizer que isso aqui é falso e, portanto, o antecedente também é falso. Portanto, é domingo, é uma proposição falsa. Então, não é domingo, né? Não é domingo, é verdadeiro. Se não é domingo, então acordo cedo. Se o antecedente é verdadeiro, o consequente também é verdadeiro. Portanto, se eu trabalho, eu acordo cedo. Se trabalho, então acordo cedo. Veja que o acordo cedo aqui ficou verdadeiro, enquanto o trabalho aqui, não trabalho, está falso, né? Então, eu trabalho. Beleza? Então, essa aqui também está errada, porque se eu trabalho, então acordo cedo. E a alternativa correta, a alternativa A. Se trabalho, então acordo cedo. Que é justamente a negação, a letra E, sem o não, né? Se trabalho, então acordo cedo. Galerinha, 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 esses conceitos, eles podem ficar um pouco confusos, mas isso aqui não tem muito segredo. É fazer muita questão e treinar bastante para a gente ver as aplicações e como isso funciona na prática, tá? Só escutar Igor falar aqui muitas vezes não vai ser suficiente se a gente não colocar a mão na massa. Mas não tem nada de muito misterioso, não tem nada de muito difícil. O que a gente precisa, de fato, memorizar essas regras de inferência e saber aplicá-las na argumentação, ok? Muito obrigado por estarem comigo. Deixe seu like se você ainda não curtiu. Deixe seu comentário se ficou alguma dúvida, se alguma coisa não ficou clara que a gente vai responder, beleza? Muito obrigado e até uma próxima. Falou-se!